Conta aí uma coisa, você tá assistindo ao programa sentado? Então acho melhor você levantar, se esticar um pouquinho, dar aquela, eu vou sentar porque eu tenho que entrevistar, né? Mas ó, você levanta e vai se mexendo aí. Porque ficar sem se mexer por muito tempo e não buscar um estilo de vida saudável pode ser extremamente prejudicial para o corpo. E nos últimos tempos tem se ouvido uma frase bem impactante, sentar é o novo fumar. Pensa nisso. Isso significa que os prejuízos de uma vida sedentária podem ser maiores do que você imagina. Quem vai explicar melhor isso pra gente é a nutróloga Lyra Madsen. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem, você, Gisele? Tudo ótimo. Isso é uma pesquisa norte-americana, sentar é o novo fumar. Que pesquisa é essa, doutora? Então, na verdade, o nosso organismo, ele não foi feito para ficar parado. Desde as épocas antigas, a história, a gente sempre se movimentou. Só que a gente é muito cômodo. O ser humano, se não tá passando fome, sede, nenhuma necessidade, ele não se movimenta. Isso faz parte do nosso organismo também. Mas a gente tem que entender que isso não é benéfico. Por mais que pareça ser bom, ser prazeroso, na verdade, traz doenças. Porque evita a liberação de hormônios no nosso corpo, predispõe a doenças, principalmente cardiovasculares, diabetes, hipertensão, artrite. Doenças, hoje em dia, se sabe, várias doenças psicológicas estão ligadas também à falta de exercício. Isso é uma coisa que a gente não sabia, né? E câncer também, alguns tipos de câncer. Pelo favorecimento da obesidade. Então, quer dizer, dependendo do seu estilo de vida, se você for sedentário, né? Em relação aos fumantes, é mais perigoso você ser sedentário do que fumar. Não estamos incentivando o tabagismo, ok? Não é pra fumar, não. É, na verdade, os dois, igual você falou, são prejudiciais. Mas a falta de exercício físico, a pessoa se engana, achando, ah, não tô fazendo exercício, mas eu tô bem fisicamente. Mentira. A partir do momento que você não tá fazendo exercício físico, você não tá produzindo certos hormônios que vão te proteger de doenças, não tá melhorando a tua massa muscular e isso te predispõe a ter sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, e na velhice ter aumento de osteoporose, de todas as doenças. Em resumo, não é benéfico pra nenhum lado você tá parado. Hoje em dia, até pacientes que têm insuficiência cardíaca, hoje em dia é aconselhado fazer exercício físico, pela liberação de certos hormônios que vão melhorar a contratura do coração e até, às vezes, evitar da pessoa ter um transplante. E como a gente percebe isso, né, doutora? Vamos citar um exemplo bem simples. Antigamente, quando a TV surgiu, né, você levantava pra trocar o canal. Aí, lógico, hoje não, né, já faz um tempo existe o controle remoto. Hoje, até pra você, de repente, abrir uma cortina na tua casa, ligar uma cafeteira, você consegue no teu celular, muita gente já faz isso, tem essa tecnologia, faz tudo remotamente, então você não anda mais. Não, não anda. Muito menos pra você ir à padaria, né? Não, e fora escada rolante, é o carro, são vários objetos e até... A bicicleta, coitada, até ela foi motorizada, né? Sim. Então, até a criança, pra você ensinar a estimular a pedalar, hoje em dia, você dá uma bicicleta com motor pra criança, né? Então, a gente já tá ensinando a criança que vai se desenvolver, que quer se movimentar, se preguiçosa. Ou seja, de uma forma geral, se exercitar faz bem pro corpo e, principalmente agora que a gente sabe, pra mente. Sim, isso mesmo. Por isso que é tão importante fazer exercício pra evitar diabetes, tratar o diabetes, demências tão ligadas à falta do exercício físico. Antes falava muito de fazer jogo de dama, exercício parado, hoje em dia não. O principal tratamento pra Alzheimer é exercício físico. Maravilha. Vou te convidar, doutora Laira, pra voltar aqui, porque a gente falou tão rapidinho. Mas vamos esmiuçar melhor esse assunto, porque eu acho que muita gente precisa de um alerta aí pra sair do sedentarismo. me incluo nessa, né? Porque eu não vou ficar dando lição aqui se eu também tô nessa.